Que mais quis me botar, saca tudo nessa porra Que mais quis me botar, saca tudo nessa porra Só que a nani é só só vai, que mais quis me botar Que mais quis me botar, saca tudo nessa porra Só que a nani é só só vai, que mais quis me botar E tudo no meu saco, batendo na tua bunda Música De rola em João Pessoa pra aliviar o estresse O meu fogo é reino, mas meu nome é Guilherme Chamei no grau, ela ficou impressionada O Gui da Hordete vai passar ralando a placa O Gui da Hordete vai passar ralando a placa O Gui da Hordete vai passar a placa O Gui da Hordete vai passar a placa O Gui da Hordete vai passar a placa Aplausos